E aí, mulher, olha quem voltou, né? Mulher com a cara mais lisa do mundo. Só pra isso, né? Mulher, o importante é estar de volta. Uma semana sem gravar, né? Mulher, mas eu tava indo a bagaceira, dando umas férias aí que não queria acabar mais nunca. Mas já acabou, então agora eu voltei pro canal. E é isso, vamos pro Reagindo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. E vamos pro Reagindo de hoje, né? Eu tava em reta final aqui, ó. Tá só a bagaceira. Isso que você falou faz sentido, Félix. Porque se a Lini tá escondendo alguém naquela casa, ela não tá escondendo o tempo inteiro. É claro que não. Um ninho com a Lini? É isso mesmo, né? Dois pilantra. Por que tanta dúvida, meu doce? Poxa, eu nunca vi esses dois juntos. Nunca vi, nunca imaginei o Ninho e a Lini. Uma coisa é certa. A Lini tem um plano. E a gente já sabe que ela raspou todo o dinheiro do papai e ainda colocou em contas no exterior. Uma verdadeira piranha, né? O bandido tá fazendo o que dá. Tá pegando o que dá. É. Eu acho que se ela tá lá, naquele lugar, é porque ela quer esconder algo. Ou alguém. Claro, com o papai cego, o Ninho pode ficar andando livremente pela casa sem ser visto. A gente chega naquela guarita, ninguém quer saber pra onde a gente vai. E tem aquela ladeira enorme pra gente chegar lá. O Ninho ouve o barulho do carro e vai se esconder. A Maria, por exemplo. A Maria era pra estar na casa. É. Pois é, né? Ninguém sabe o padre da história de Maria. E se a Maria fizer parte do plano? Eu não acredito. Ela não teria deixado aquele vídeo pra mim. Ela não teria feito aquele tipo de alguma forma. Ela desmascarou a Lini. Eu acho que... Ela já teria me procurado. Se ela não tivesse sumido. Gente, o Ninho não... O Ninho não falou que vai viajar? Falou? O quê? Pra mim, a Lini vai viajar com o Ninho. Ah, é fugir mesmo, meu filho. Vamos lá, sem fazer ruína. A gente deixa o carro longe, sobe aquela ladeira cautelosamente, pegamos a Lini de surpresa. Mas a gente ainda tem um problema. O que mais problema? O que problema, criatura? E aí, mulher paloma? E se a gente tiver errado? O papai não vai perdoar a gente. Ele vai botar a polícia toda atrás da gente. Não, mas eu faço assim. Eu dou um jeito de ter certeza. Tio Félix. Tio Félix. Ué? Ixi, a ratinha aqui é a mulher. O que você tá fazendo aqui, criaturinha? Te vi subindo pra ir dormir? Ó, já vou avisando que eu não tô sem tempo pra falar com você, tá? Vem embora. Você nunca tem tempo pra mim, né, Tio Félix? Porque quase nunca você fala comigo. É tão esquisito. Meus outros tios me tratam super bem. Só você que é mal educado. Eu apenas... Ô, mulher, fiquei dando mal pra ele. Vem eu te pegar já lá na casa, cima de novo, tu sabe. Tive algumas desavenças com a sua mãe. E eu quero saber exatamente o que aconteceu. Minha mãe não gosta nem que eu chegue perto de você. Uma das razões é porque quando você era bem pequenininha, assim, eu te apelidei de ratinha. Aqui, elevador, fica embora. Ô, mulher, doidinho pra cair na caçamba de novo. O que você tava fazendo aí fora? Aí eu fui falar com o Tio Félix. Fiquei esperando ele sair. E ele me disse que quando eu era pequena, cês brigaram porque ele me chamava de ratinha. Mas eu não engulo essa história de brigar por causa de um apelido. Tô esperando uma explicação. E não vai ter, tá? Eu não vou desistir de saber o que aconteceu. Ai, dormi, menina. Mas você tá em escola. Fica aí. Eu sempre achei que o Tio Félix não divertia. Eu prefiro que você fique longe dele. Tá bem? Eu só comecei. Tá bom? Ixi, tô lá, tô perto da ela. Ai, Heron, cê tá... Pedindo pra dormir aqui, é isso? É exatamente o que eu propus, dormir aqui. Não, Nico, pelo amor de... Ai, gente, eu não aguento não. Nico quer sacar a chorrada dele, mas Heron, não. Se você dormisse aqui, ia ser a mesma coisa que dizer faz as malas e vem pra cá. É o que eu mais gostaria. Olha, eu sei que cê tava interessado no Félix, mas o Félix não tá interessado em você. Agora, certamente, ele tá voando nas nuvens com o Anjinho. Ai, eu não sei de onde cê tirou essa ideia, sinceramente. Mas você não tá interessado no Félix? Nossa, eu não tenho nem tempo de me interessar por alguém. Eu tenho dois filhos pra criar. Eu vou indo, mas a gente... Você vê outra noite? Ai, Seron tá bem insistente. Deus me livre. Tá indo com a mão de câmera, filho? Ah, eu... Fabrício, tadinho, tá... É assim, sai um e chega o outro. Bota. Ele e a Macaia estão juntos de novo. Bom dia. Bom dia. Oi, filho. Bom dia. Cadê o tapete de peça? Eu não falei pra você que o Wagner pediu demissão? Ah, verdade. Qual o seu nome, querido? Glaucio. Glaucio. Prazer, Glaucio. Você tá tão sumido. Você desaparece. Realmente, eu tô tão atribulada. É, imagino. Ele até está ajudando a Paloma, né? Mas esta é uma novidade. O Félix, inclusive, foi visitar o César, né? Eu vi umas bengaladas, inclusive. Mami, a Paloma tem certeza, como eu, aliás, certeza absoluta de que a Aline tá preparando alguma coisa. Por exemplo, ela se recusa, inventa um monte de justificativa pra não manter uma empregada naquela casa enorme. Claro. Muito estranho, meu filho. Muito estranho, mas tem coisa mais estranha. É? É, você sabe que aquela... A mãe biológica da Paloma, antes de sumir, porque, aliás, ela sumiu, gente. Não desapareceu do mapa, assim, que tem notícia dessa mulher. Ela, ninguém sabe dela, mas ela deixou, tentou deixar um vídeo e, nesse vídeo, ela explicava que ela é tia da Aline. Tia da Aline? É. Você ficou realmente espancada? Tá tudo bem, deixa que eu limpo. Também dizia que a Aline foi responsável por armar aí o flagrante, separar o Bruno da Paloma. Mas, então, a Aline, ela queria separar a tia Paloma do Bruno. Eu acho que a Aline tava querendo criar uma situação ruim entre ela e a Paloma. A fato é que a Paloma, teimosa, continuou visitando o papai, apesar da raiva. Exatamente isso que a Aline queria. Ficar sozinha naquela casa com o papai. Certeza, né? Vim pra montar o espetáculo dela. Ninho! Félix! Não, não, eu queria bater um papo com você, te encontrar, não sei. Sei. Ah, bom, tá bom, se você mudar de ideia, você me liga. A gente se encontra, almoça junto, não sei. Tá bom. Tchau. Tem quanto tempo ele... Muda de opinião. Ninho! Que surpresa! Tá bom, você gosta de comida japonesa? Tá, perfeito. Isso é a comissão de sushi todo dia. Nenjoa, não? Esse lugar, ótimo pra te mostrar. Eu só vou precisar de uma mesa particular, pra um assunto privado. Eu não vou cobrar nada de você, não. Eu vou te arrumar a mesa e eu te sirvo do melhor, tá bom? Nico, Nico, eu faço questão de pagar. Olha, é... Chegou quem eu tava esperando. Aquilo ali não é um anjinho. Nico, não me sentiu essa. Ai, Nico. O Nico já tá achando que ele já tá com outro, já. Tá, me poupe, tá? Aquilo ali é um ninho. É quanto tempo, Zé. Ué, tinta, sinta. Só tarde de conversar com você. E aí, ninho, como é que tá? Dando muito golpe por aí, como é que é? Isso o quê? As unhas cheias de terra. Tá preocupado que o meu nome é sujo, Félix? Ih, virou jardineiro agora, foi? Não. Quer dizer que você tá mexendo com terra, então... É, eu tô mexendo com jardinagem, assim, mas só pra passar o tempo também. Mas... Uau! Espero que seja suficiente. Mas, peraí, Nico, Nico, onde você mora, não tem comida japonesa. Eu tô morando com os amigos, assim, não é sempre, entendeu? A gente tá morando meio longe da cidade, né? Ah, longe da cidade. Bom, inclusive, deixa eu te falar, foi até bom você me ligar, porque eu também vou pro Peru, vou encontrar o Valentim lá, então esse aqui fica sendo o nosso jantar de despedida. Que pena. Vou sentir saudades. Também. Mal-humorado, Nico? Eu só tô muito ocupado, não tá percebendo, não? Apesar de você se sentir, você não é a rainha de Sabá. Nico, eu não tô entendendo, para. Tô porque você tá espumando pela boca, o que eu te fiz? Eu só acho que você tinha que se preservar um pouco mais. Só isso. Eu devia me preservar? Você praticamente, você volta pra La Cara e praticamente se casa com ela. E eu tenho que me preservar? Eu vou, você tem que se preservar. Você tem que se preservar. Escuta aqui, Félix, eu não sei de onde foi que você tirou essa ideia de que eu voltei com o Heron. Eu não voltei com o Heron. Não, 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 tá aí mal. Eu deixei de ver da sua casa ontem. Quem é que eu vejo? Quem é que eu vejo se rastejando de fora da sua casa em plena madrugada? Alacraia do olho azul, né? Alacraia. Eu posso explicar exatamente o que aconteceu? Você pode explicar? Claro que eu posso. Por que você não quer ouvir explicação? Eu entra aqui que eu vou. Tem muita coisa pra fazer. Félix. Vamos, vamos. E aí, gente, eu acabei de almoçar com o Ninho aqui. E achei muito estranho também as unhas dele. Estavam sujas de terra. Olha, eu achei que ele estava muito seguro. Fiquei arrepiado. Acho que qualquer que seja o plano que eles têm, esse plano deve estar chegando ao fim. O que exatamente você está esperando encontrar lá, Félix? Vocês vão ver. Coisa boa que não é, né? E vamos de desmascaramento. Olha, a casa fica no alto da ladeira, mas a gente vai pelo mapa sem ninguém. Tá? Vamos. Fíixe, cuidado com a caixa de maribão. O que é isso? Hum, mas é piranha mesmo. É sentado no código. Neste exato momento, a sua mulher estava no colo do Ninho, na sua frente, aos beijos com ele. É mais uma mentira do Félix, não é, meu amor? Vai, vai, vai! Cuidado, Aline! Ele está com uma faca! Finalmente ouvi sua voz, seu canalha! Eu já tinha desconfiança. Eu só precisava ter certeza, mas agora eu vou te matar! Vai, César, passa a faca no gogó dela. Calma! 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 Ninguém se afastou! Ninguém se afastou! Calma! Cuidado, pai! Surtou, César, surtou, surtou. Calma, César! Cuidado, não vale a pena, pai! Calma, seu velho babaca! Calma, seu velho babaca! Você não tenta me pedir! Nem você, a piranha! A Rebeca, Félix! A Rebeca deve estar num quartinho dos fundos. Bruno, fica com o meu pai. Já volto. Olha a mulher casa passando abandonada. Rebeca! 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 Calma! Calma, meu amor! Calma, calma! Calma! Você tem tanta merda de morrer! Sozinho? O meu bicho ainda está todo desnutrido. Abandonado. Abandonado dentro de um apartamento. Eu posso que a sua mãe me cuide de você. Eu sou o pai. Vou levar! Você acha que eu vou te impedir? Eu nunca me importei com esse moleque. Meu Deus! A lei não... Vale um real essa mulher, hein? Esse filho não passou de um investimento. Vem, que não vale a pena, pai. Vem. 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 Isso, Daniel. Muito bem. Meu Deus! Mas o que que houve? Maior cachorrada, Pilar. Mami, eu... Eu tirei o papai de uma situação horrível naquela casa. Eu saí de lá, nem pensei. Já falei com o Bruno pra vir direto pra cá. Não posso ficar, Pilar. Eles nem imaginam que a gente tenha essa viagem comprada. O que que eu faço? Faço o quê? Você ajuda com isso aí? Faz a sua mochila, faz a sua mochila que eu vou fazer minha mala. Vai! Pronto, ótimo. Vou fazer minha mochila. Não vai! Bom... Euro... E agora? Só estava faltando você. Querida. Meu Deus. Essa mulher é doida. Bom, eu estranhei você me chamar pra almoçar. Que eu tenho uma coisa pra te dizer. Tá, não? Vamos embora, solte. Eu e você. Nós vivemos os melhores momentos das nossas vidas juntos. Nós queremos ter uma família. Deu lá o rolo com a Mariles, mas enfim, isso eu não preciso nem repetir. O fato era um... É que você vai sempre fazer parte da minha memória. Vai sempre ter um lugar no meu coração. Você tá me dispensando. De uma forma carinhosa, né? Você disse que nós tivemos juntos os melhores momentos das nossas vidas. Por que a gente não pode viver esses momentos outra vez? Ah, Heron, quer passar. Meu filho, aceita. Supera. Por que não tentar, amigo? Porque eu tenho que ser honesto com os meus sentimentos, Heron. Você acha que eu não queria voltar a ser feliz como antes? Se você tentar, você pode conseguir. Eu sei que eu quero. Eu sinto muito. Muitíssimo. Sua vez passou, né, meu filho? Deu valor. Agora é sobre isso. Aquilo que eu sentia... Eu não sinto mais. É uma despedida. Eu não podia continuar te dando margem pra achar que tinha alguma chance de ir de volta. Boa sorte. Mas você quer ficar aqui, César? Não. Vai ter que querer, né? Vai ficar onde? Tem onde que aí eu morro. Agora eu tô cego, eu tô frágil, eu tô... Se eu não ficar aqui, eu... Não vou ter pra onde ir. Mas e o seu novo marido, dona Pilar? Ele vai aceitar? Você... Casou? Não é o momento de conversar sobre isso. Mas pode deixar que eu me entendo com ele. Eu te agradeço muito, Pilar. Esse bebê tão lindo. Nós temos que cuidar aqui. Por favor, prepare o quarto de hóspedes. É que o César vai ficar lá. Meu Deus, esse bebezinho, ó... Tá com a roupa toda suja, mamãe, olha. Aline, né? Uma mãe de última viagem. Olha só a carinha dele. Parece um gatinho abandonado. É, é, é. Bruno, compra o berço, por favor. Pode deixar. Pode deixar que eu compre um bom berço, tá? Não, compra berço, mosquiteiro, mamadeira. Tudo te redirei. Tudo que me precisar. Chupete. Oi, Félix. Tudo? Ah, oi, dona Pilar. Como é que é? Eu vou passar voando em casa, pego as coisas e já vou pra ir. Tá bom? Tá, até daqui a pouquinho. Será que o Félix não quis falar comigo? Meu Deus, essa criança estava cheia de grossas de sujo. Fala, mamãe. Chega, chega, chega. Agora me dá a toalha, mamãe. Agora vamos em seu lugar e botar uma roupinha. O bebê vai ficar aqui no seu quarto? Ué, meu filho, onde é que mais você acha que esse bebê vai ficar? É óbvio que sim. Ah, boa, gente. Dá licença. Desculpa a invasão. Eu tô trocando ele. Olha que coisica. Gente, isso aqui é coisa de etiqueta. Alguém que botou a camisa com a chave. E essas roupinhas, ah, meu Deus. Ai, que lindo, vovô. Ai, eu tenho vontade de ficar criança pra sempre, só pra usar esses macacõezinhos. Se você usar um macacão desse, Pélico, vai ficar pior do que uma linguiça fantasiada pro carnaval. Muito. Eu devo ter tocado violão durante o incêndio de Roma. Vai ter que ouvir uma coisa dessa. Vou ouvir, papai, que realmente eu ganho muito mais, tá? César não virar a gente depois dessa, meu filho. Não vira mais, não. Pode desistir. Como é que você tá? Você veio aqui pra rir de mim? Que todos vocês me avisaram que a Aline não valia nada. Imagina, não vem rir de você. O fato de você ter razão, está certo, com respeito a Aline, não faz de você uma pessoa melhor, Félix. Mas o fato é que eu tava preocupado com você. Eu e a Paloma. Enfim, temos nossas desavenças, mas ainda somos uma família. Eu me uni a Paloma, pai. Família? Quem é você pra falar de família? Ah, Maria. A mesma ignorância de sempre. Félix. Eu só quero que você saiba que eu não devo nada a você, Félix. Porque eu já tava desconfiando dela. Eu tinha uma faca guardada. E eu devia ter matado a Aline. Então eu te atrapalhei. Não. Não é isso? Não, não. Eu não te atrapalhei. Atrapalhou nada. Mas eu não precisava de você. Amor. Bom, mesmo não precisando de mim, você soubesse que eu tô aqui. E que eu quero te ajudar. Enfim, quando você quiser desabafar, falar, conversa comigo. Tá lá. Sai daqui. Vou embora. Quero ficar sozinho. Ah, mas é, Bruno. Deu me livre. Eu volto. Quero ficar sozinho. É o meu boneco. É o meu bebezinho. Dora Pilar. Oi. O berço tá pronto. Tá ótimo. Muito bom. O meu boneco. Senta aqui um pouquinho. Claro. Me diz uma coisa. Vocês estão brigados, você e o Félix. Olha. Ah, saiu nessa cachorrada, né? Nesse poxa e encorre. A gente não tá assim, brigado mesmo. Mas é que eu sei que o anjinho saiu da prisão. E eu não quero, eu não quero atrapalhar. Eu sei que eles estão juntos. Ô, meu filho, a gente já tá em Barcelona. Você está com ciúmes do Félix? Não, não. Eu mesma ajudei o Félix a comprar uma passagem pro anjinho e mandar ele pra Barcelona. A essa altura ele deve estar dando voos rasantes pela Rambla. Eu não acredito. É sim. Sabe que você... Você é o gemo que eu pedi a Deus? Ah, senhor. Então, meu filho, vá atrás do Félix, vá. Tá tudo bem, Félix? Tá, né? Tá aí na cara dele como tá tão contente. Segundo a história antiga, quando o mensageiro trazia más notícias pra um rei do passado, muitas vezes esse rei matava o mensageiro. De certa forma, eu fui o mensageiro das más novas pro papi. Sabe, eu tirei daquela casa horrível, mas eu sinto que ele... Raiva de mim. Por eu ter dito a verdade. Por que você tá interessado? Nem você tem dado tão estranho comigo ultimamente. Ai, Félix, eu achei que você e o anjinho... O Heron me disse que esse tal de anjinho ia sair da cadeia. Depois ele tava na academia, viu vocês dois por lá. O Heron me disse que vocês estavam juntos. E você que ditou? Eu, desculpa, eu tomei um susto com esse negócio de anjinho. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que você devia ficar com ele. Eles gostam de uma fofoca. Eles comem, vivem de fofoca. E agora, o que você veio falar comigo? Por que a sua mãe me disse que você só ajudou ele? E que agora ele tá bem longe daqui. Félix, a gente precisa conversar. Vem jantar comigo hoje. Félix, faltou dar um beijo na boca. Eu... O que é? É melhor não tentar... É... Tentar essa situação com meu pai. Quando você quiser, então... A gente precisa conversar. Preciso sair, tá? Fique em diário. Tô. O que é que você tá fazendo aqui? O quê? Não, você é doido. Como é que você entrou? Isso, ó. Para a chota, para a lama. Ei, deixa eu... Eu molhei um rolo de arame farpado, hein? Ah, meu filho. Ó, ó, ó. Hoje eu não tô no bonde. Tá. O quê? Você acredita? Valdirene está grávida de novo. Isso, mulher. Tô que é recriado. Tô sabe, né? Minta. E o pai? Quem é? Quem é? Disparso de encruzilhada. Ele falou que se ela pôs a nua, vai tirar os filhos dela. Você acredita nisso? Prejudicar a carreira da minha filha, meu Deus do céu, que pode ter um belíssimo futuro pela frente. Ela é uma ex-BBB. Ela pode agora virar uma estrela, Félix. Mas eu vim conversar com você sobre amor. Falar de amor. Félix, você hoje não veio no bom dia pra falar de amor. Não tô querendo falar de amor. É eu, hein? Eu e você, nós temos uma coisa em comum. Não somos lá muito bons de amor. Sempre dispensando, gentil. Pobre gentil vem aqui e você dispensa. Né? Gentil, atilho, sei lá. Aliás, tem outra coisa que eu não entendo. Você é louca por dinheiro. E agora o dinheiro do gentil lá, do atilho, você fica toda orgulhosa. O que que é isso? Você me explica? Não, não, não é isso. Eu quero ser amada. Grande, tem que ser grande, mulher. Se não for grande, não presta. Entendeu? Já dizia Bibi. Eu amo grande. Eu quero ser amada grande. Porque eu mereço isso. Merece muito, muito. Sabe, Félix, o sonho da minha vida sempre foi ter um amor de verdade. Eu também. Agora, sempre que aparece uma pessoa disposta a me dar esse amor, eu vejo defeito. Sabe? Vejo problema. Saio correndo. Ai, me dói tanto ouvir isso de você. Ô, meu menino, você tem medo que as pessoas gostem de você? Você também. Eu? Eu quero o sujo falar do mal lavado. Talvez eu tenha dificuldade em acreditar que alguém possa gostar de mim de verdade. Que isso? Porque nem o meu pai gosta. Eu tirei o meu pai de uma casa onde ele é atraído. E mesmo assim, ele me olha com uma raiva. Foi sempre assim. Sabe? Eu acho que eu sempre vivi no desamor. Minha mãe. Ah, minha mãe. Ela era pobre, pobre de mais recisca. Muito pobre mesmo. Meu pai batia muito nela. Ela era pequenininha, sabe? Aí eles separaram e... Ai, minha mãe, tadinha, ela endoidou de vez. Ah, eu me empurrava pra casa de uma tia, de outra. Ela não ficava comigo. Eu botava parente distante, sabe? Eu nunca pude chamar, assim, um lugar de meu. Um quarto, uma cama. E quando eu cresci um pouquinho, aí ficou, pô, por quê? Eu não tinha mesmo pra onde ir, porque as minhas tias, elas não queriam que eu fosse pra casa delas. Porque elas tinham um marido, ficavam com medo que eu fosse roubar o marido dela. Eu descobri que a única arma que eu podia contar, sabe o que era? O que era? A sedução. Você viveu no desamor como eu, não é, criatura? E foi a sedução que me fez virar bailarina. Eu só usei a sedução quando eu fui cuidar de você, meu menininho. Mas aí, teu irmão morreu e aí eu fui presa. E aí, quando eu saí, a única arma que me restava novamente era a sedução. E aí, eu fiz das tripas coração, sabe? Pra cuidar da minha filha. E você consegue, meu pai, garota? Você tem o seu pequeno negócio. Você tem amigos. Você tem razão. O que você falou. Eu também vou ser amada. Eu também tenho medo. Eu vou tentar dar um jeito de corrigir isso de atrás. Tô gentil. Mas e você? Você também. Eu também. Eu percebi agora. Por quê? Você também usa a sedução como uma arma. Você é um homem elegante, bem posto, gostoso. Ah, você é gostoso. Você é inteligente, você tem essas piadas malignas. É a sedução. Verdade. Mas não basta. Às vezes, não basta. Não, não basta. É preciso coragem pra gostar. E deixar que gostem da gente. Quando é que vai aparecer na sua vida outra oportunidade como essa? Quem vai me suportar? Quem te ame de verdade. Fere que já apareceu alguém que gosta de você de verdade. Você tem que se dar oportunidade de viver um grande amor. É, menina, você é feliz. Você me disse coisas lindas, criatura. É uma conselheira, né, Márcia? É verdade. Me fez tomar uma decisão. É. Tome a sua também. Eu vou ter que me aceitar com gentil. Com gentil e com a sua filha, Valdirene. Imagina. Valdirene tá ótima. Vai posar nu e ainda vai acabar arranjando o marido milionário. Você vai ver. É isso que ela quer, Márcia. Esse sonho de fama é seu. Será que a sua filha, Valdirene, tem que viver o seu sonho? Quer água, gata? Não. Obrigada, meu amor. Eita, vai saber se aquela faca que a Aline guardou lá não é pra isso aí, ó. Fica esperto não, meu filho. Tá na hora de ir pro aeroporto, né? Não quero chegar muito antes. Quero ficar dando mole no aeroporto. Vamos chegar em cima da hora de embarcar? Queria ficar com você. Vamos aproveitar esse tempo, vamos. Peraí, peraí. Quero fazer uma surpresinha. Você é despedida do Brasil, né? Tem que ser em grande estilo, né? Sim. Ah, tá criativa. Se amarrar. Fazer o que eu quiser com você. Vem logo, vem. Calma. Esse é o tamanho da Bé-J, né? Parece em cima de ir para o aeroporto. Aí a mulher aí quer amarrar ele todinho. Aí ele acha que é o quê? Sedução. Ela vai cair em cima de tua giromba. E agora, né? Tu vai ver. É que eu estou ficando louco. Sou louquinho por você. Também sou louco por você. Te amo. Também te amo. Você é quem? Eu ia viajar para o Peru com você? Babaca! Eu vi que você estava frágil. E fui para cima de você, dei um bote. Eu precisava de alguém. Você ia falar para os outros. Você ia acabar contando. Eu já comprei a minha passagem para a Bélgica. Há muito tempo. Idiota. Agora eu vou embora, tá? Você não falou que isso aqui vai ficar fechado até a destruição? Esse é o seu túmulo. Seu otário. Seu idiota. Você vai apodrecer aqui. Faca! 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 Seu agassar fala. Já consegui fugir mesmo. Faca! Já consegui não. Outra aqui já conseguiu desamarrar já. Ela vai cair da égua agorinha. Você sabe que outro dia um cara quebrou essa janela? Segura só com um pedaço de papelão, entendeu? Passa um nome por ele. O que é que houve ele? Tira daqui, meu irmão, eu tô morrendo. O que é que houve ele? Ele tá querendo falar alguma coisa, não é melhor tirar a máscara? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Essa noite, eu não vou pra Berge. Não vou pra Berge. Rápido, centro cirúrgico. Ah, minha filha, corre pro aeroporto. Vamos, vamos, vamos daqui, centro cirúrgico, vamos, vamos. Tá, salva a vida dele. Só me pegaram aqui por sorte. O que eu penso na velhice? O Ninho foi esfaqueado pela linha. Agora o senhor vai ter que me ajudar, delegado. Não tem jeito, essa mulher não pode fugir do país. Liga pro Félix, ela, mamãe, mora mais perto do aeroporto. Quem sabe ele chega lá e segura essa mulher. Vamos lá. É uma causa perdida. Meu Deus, essa fama quase mata o homem, né? Bom, então tá aí na operação. Essa mensagem tá certo. Atenção, passageiros do voo 8254, com destino a Bruxelas, Bélgica. Exe, Bruxelas, é uma internacional, é ela. Ô, mulher, só sua vitória mesmo. Com licença. O raio ganhar o teu agorinha, viu? No próximo episódio, que é que não deu tempo. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!